Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso curso de Introdução Básica ao RCM, Introdução Básica à Manutenção Centrada em Confiabilidade. Esse curso é um curso que vai te mostrar os conceitos básicos por trás da manutenção centrada em confiabilidade. O objetivo principal dele é sanar os principais mitos e as principais crenças que a maioria das pessoas que trabalham com manutenção tem a respeito do RCM, para que você possa ter um conhecimento amplo do que de fato é a política de RCM e quais são os seus benefícios. Então, o que nós vamos aprender aqui entre essas oito horas de conteúdo que nós vamos passar juntos aqui? A primeira coisa que nós vamos aprender é o que de fato é o RCM. O RCM faz a junção de três grandes áreas da engenharia, digamos assim. Nós vamos trabalhar em tópicos de engenharia de confiabilidade, tópicos de gestão de ativos e tópicos de gestão da manutenção. Nesse núcleo mora o RCM. Como assim nesse núcleo mora o RCM? Resultados oriundos da gestão de ativos, resultados oriundos da engenharia da confiabilidade e da gestão da manutenção fazem parte da política de RCM. O que eu tenho que saber? Quando eu vou usar cada tópico desse dentro da política de RCM? E durante o nosso curso nós vamos aprender isso com base nas etapas de implantação. Então o que nós vamos aprender além disso? Estamos divididos aqui em seis tópicos básicos, tá? Onde o primeiro tópico é o que é de fato o RCM. Não só o conceito teórico, mas o que é o RCM a nível de proporção de resultados, tá? O segundo ponto é a implantação passo a passo da política de RCM. Nós vamos ver. Terceiro ponto. FIMEA, que é boa parte da análise de risco dentro da política de manutenção centrada em confiabilidade, é feita, é com base no FIMEA. Quarto, planos de manutenção centrada em confiabilidade. Como que a gente elabora esses planos de manutenção? E cinco, indicadores e métricas de manutenção centrada na confiabilidade. Indicadores e métricas de confiabilidade. E no sexto tópico, auditoria de RCM, onde nós vamos ter um portão de verificação para ver se tudo aquilo que nós planejamos enquanto política de RCM de fato está sendo executado. Então vamos para a nossa primeira aula. A aula número um, ela se trata de introdução à manutenção centrada em confiabilidade. Eu quero fazer essa introdução com você falando dos principais erros que os gestores de manutenção cometem ao encarar a política de manutenção centrada em confiabilidade pela primeira vez. Então, os erros são oportunidades de aprendizado. E quando nós temos a oportunidade de aprender com o erro dos outros, isso sai muito mais barato, isso sai muito mais vantajoso para nós do que se nós tivéssemos aprendido com nossos próprios erros. Então, quais são os principais erros que os profissionais de gestão da manutenção cometem ao falar de RCM? Bom, primeiro erro, não saber elaborar um plano de manutenção. As pessoas confundem o uso da política de RCM como uma ferramenta para a gestão de um plano de manutenção, e não é verdade. Quando você sabe, domina a política de manutenção centrada em confiabilidade, além de um bom plano de manutenção, você tem um resultado que é muito mais estratégico, que é o resultado da mitigação do seu risco operacional. Política de RCM pode ser aplicada em qualquer tipo de ambiente que requer manutenção, porque ela é uma política de manutenção focada no negócio. Você pode aplicar isso em uma frota, em um equipamento móvel, indústria, no setor predial, subestação. Você pode aplicar isso em qualquer segmento que requer manutenção, porque você parte a sua análise de dentro para fora. Então, qual que é o principal erro que alguns gestores cometem? Não saberem elaborar um plano de manutenção centrado em confiabilidade. Isso puxa um segundo erro, que é elaborar um plano de manutenção selecionando estratégias erradas para os ativos. Às vezes, o profissional até sabe elaborar um plano de manutenção, porém, não sabe traçar qual estratégia é mais viável para ele usar. Ele cai naquela roda dos hamsters, que a gente fala, ah, vamos fazer manutenção preventiva, preditiva, manutenção com base no tempo e assim por diante. Ele pega as técnicas de manutenção aleatórias, mas não foca na estratégia. Quando eu falo estratégia, você vai saber selecionar corretamente qual tipo de manutenção você vai usar, visando, primeiro, custo, e depois, tempo. Quando você tem um horizonte de custo e de tempo para poder escolher a sua estratégia, de fato, você está começando a implantação de dentro para fora. Então, ao selecionar as estratégias que você vai usar dentro do plano corretamente, você tem uma estratégia que reduz o seu risco, que custa pouco, e o tempo é o tempo mínimo que você levaria para colocar aquela estratégia em prática. Então, você tem que, um, focar em que tipo de manutenção você vai selecionar, dois, em qual estratégia que você vai usar. Para isso, até o final do curso, você vai aprender o passo a passo para selecionar corretamente essas estratégias. Terceiro ponto é elaborar um plano de manutenção selecionando as estratégias corretas, porém sem medir a excessividade da execução. Você vai ver aqui nas próximas aulas que as estratégias de manutenção são diretamente linkadas aos indicadores de confiabilidade. A periodicidade de manutenção é linkada ao indicador de confiabilidade. Se a minha confiabilidade aumenta, por exemplo, eu tenho que revisar o plano e aumentar o meu intervalo de tempo entre uma atividade e outra. Eu só consigo enxergar esses detalhes dentro da auditoria de RCM. Se eu não tiver um portão de verificar a assertividade da execução, eu nunca vou ter um bom plano de manutenção com base de RCM. Então, esse é um dos pontos que os profissionais mais erram. Fazer um bom plano, porém não revisá-lo com base em uma auditoria feita regularmente. Quarto erro que os gestores de manutenção que não conhecem RCM cometem é não saber demonstrar resultado financeiro da manutenção. Imagine aí que o seu chefe chegue para você hoje e faça a seguinte indagação. Quanto as atividades de manutenção que você executou no último mês geraram de dinheiro para a empresa? Saberia responder? Pegar para ele, exibir um demonstrativo financeiro de quanto resultado financeiro a manutenção trouxe para a empresa? O RCM, uma das vantagens que ele oferece para quem trabalha com essa política é saber expressar isso daqui. Saber expressar o quanto de dinheiro você traz para a empresa a cada atividade de manutenção. Então, essa é uma das vantagens. Sabendo dos principais erros, nós sabemos quais são os principais tipos de gestores de manutenção que o RCM lhes ajudar. Como assim? Nós temos vários tipos de gestores de manutenção. Você vai ver todos eles e eu vou pedir para você que você identifique qual tipo de gestor você é, para que você possa descobrir quais são as estratégias que você vai usar durante a implantação de RCM. Então, vamos lá. O primeiro tipo de gestor de manutenção que existe é o achologista. É aquele que sempre toma as decisões com base em que acho que deve ser assim. Eu acho que eu tenho que trocar esse óleo a cada seis meses. Eu acho que eu tenho que fazer tal atividade de manutenção dessa forma. Eu acho que a gente está gastando muito. Eu acho que eu estou gastando pouco. Nunca tem algo exato, concreto para mostrar. Ele sempre acha alguma coisa. É sempre muito subjetivo. RCM acaba com esse problema. Tem também o prevenido. Por via das dúvidas, vamos fazer preventivo em todos os ativos. Ah, por via das dúvidas, vamos fazer a inspeção todo dia. Por via das dúvidas, vamos trocar essa peça aqui. Ao invés de trocar a cada seis meses, vamos trocar a cada três meses. Isso também é um problema, porque você gasta muito. Coloca a sua equipe no nível de ansiedade. Você coloca a sua equipe no nível de volume de trabalho muito grande. RCM também acaba com esse problema. Experiente. Já vi sendo feito assim em diversas empresas. Empresas onde eu trabalhava funcionavam de tal forma. Hoje, aqui funciona dessa forma. Ah, em tal lugar, em 1978, eu vi funcionando assim. Então, aqui a gente também vai colocar para funcionar assim. Nem sempre o que funcionava no passado vai funcionar no futuro. RCM também acaba com isso daí. Copiador, equipamentos iguais, planos de manutenção iguais. O sujeito vai lá, pega, cria um plano de manutenção para um determinado conjunto de motor e bomba. Ele tem mais dez conjuntos iguais. Ele só dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Sem avaliar o ambiente de instalação, idade, contexto operacional, tempo que aquele equipamento opera. Ele não leva em consideração nada. Ele só vê que o equipamento é tecnicamente igual, fisicamente igual. E falar, se esse plano de manutenção serve para esse ativo, também vai servir para o outro que é igual. Isso nem sempre é verdade. Vocês vão ver isso durante a etapa de implantação do RCM, o quanto isso é prejudicial. Nunca copie planos de manutenção, por mais que os equipamentos sejam idênticos. Exagerado. Quanto mais, melhor. Quanto mais eu intervenho no ativo, melhor. Lembre-se, manutenção, você não quer fazer manutenção. Você não quer ter que fazer mais inspeções. Você quer o seu ativo funcionando, não importa como. Então, você tem que fazer a manutenção certa, da forma certa, no ativo certo, no momento certo. Tudo que é extremo é ruim. Fazer manutenção de menos é ruim. Da mesma proporção que fazer manutenção de mais é ruim. Vocês vão entender isso matematicamente nas próximas aulas. Mas o gestor exagerado também é um tipo de gestor que o RCM visa ajudar. Minimalista. Quanto menos, melhor. Lembre-se que eu falei. Extremos são horríveis, são ruins. O RCM faz o quê? Ele traz todo mundo para a zona de assertividade. Ele tira o gestor que tem um pensamento extremista de fazer tudo a menor quantidade de vezes possível. Tira aquele gestor que tem um pensamento extremista de fazer tudo quanto mais melhor. Fazer tudo na maior quantidade de vezes possível. E traz todo mundo para o ambiente assertivo. Obediente. Vamos seguir apenas um proposto pelo fabricante. Você é esse tipo de gestor que segue apenas o que o fabricante recomenda? Você conhece alguém no seu ambiente de trabalho que só segue aquilo que o fabricante recomenda? Saiba que o fabricante conhece o equipamento dele. Ele projetou. Ele conhece muito bem. Porém, não conhece o seu processo. RCM é orientado para a visão de processo, visão de sistemas. Então, você vai, em um determinado momento, levar em consideração o que o fabricante fala. Mas você, como dono do seu processo, você conhece as particularidades de operação. Você conhece as particularidades de manutenção. Você conhece as particularidades de suprimentos. Então, tudo que está no manual do fabricante, ele recomendou visando um único objetivo. Recondicionar o equipamento. Trazer o equipamento às suas condições originais de operação. Então, ele te vendeu o equipamento de uma determinada forma. O plano de manutenção dele é visando sempre recondicionar o equipamento para aquela forma original que ele vendeu para você no primeiro momento. O RCM, ele tem como base principal, como objetivo principal, manter a disponibilidade e a confiabilidade dos sistemas, dos processos, dos ativos como um todo, gastando a menor quantidade de dinheiro possível e fazendo isso com o menor número de intervenções possível. Repetindo, RCM tem o objetivo principal de garantir disponibilidade e confiabilidade do seu ativo, gastando a menor quantidade de dinheiro possível e intervindo nos equipamentos a menor quantidade de vezes possível. O seu fabricante, ele não está preocupado com isso. Ele quer que você sempre recondicione o equipamento por vários motivos. Primeiro, porque ele reduz o risco dele. Se ele tem lá um determinado rolamento, por exemplo, que falhou com um ano de operação, ele vai mandar você trocar esse rolamento lá no manual, ele vai descrever para você trocar a cada seis meses. Porque ele reduz demais, ele reduz o risco dele pela metade. Ele não vai te colocar no limite operacional daquele equipamento. Isso faz com que você gaste mais. Um segundo ponto, o fabricante tem um interesse comercial enorme por trás do plano de manutenção dele. Por quê? Um, se ele sempre te vende as peças, se for o mesmo fabricante que fabricou equipamento e ele também te vende as peças, quanto mais peças ele vende para você, mais ele lucra. Você concorda? Então, nós temos que ter esse cuidado de observar se o fabricante está sendo honesto. E nem sempre isso acontece, tá? Nem todos os fabricantes agem dessa forma. Mas nós temos que ter capacidade técnica de calcular para ver se aquele fabricante está me recomendando trocar aquela peça no período ideal ou se ele quer garantir ali a gordurinha comercial dele através de um manual. Um terceiro ponto também é que os fabricantes, na maioria das vezes, têm parceiros comerciais. Eu sou um fabricante de marca A, fiz parceria com um fornecedor de marca B e sempre estou mandando você trocar a peça usando apenas aquela marca. A gente vai ver que as coisas não funcionam bem assim. As coisas funcionam com base em homologações. Então, o gestor obediente demais a nível de manual do fabricante, ele é um gestor que o RCN ajuda muito ele porque ele dá bagagem técnica para esse gestor para que ele possa tomar decisões baseadas em fundamento técnico. Medroso. Melhor não mudar. Ah, isso funciona há dois anos assim, há cinco, há dez anos assim. Acho melhor a gente não mudar para evitar problema. Você perceber, manutenção centrada em confiabilidade é uma política viva. A política é uma posição de trabalho que ela é viva. Sempre, ao final da implantação, nós temos um ciclo de auditoria. Nesse ciclo, a gente identifica quais são os pontos que a gente pode melhorar. A gente tem que começar a trabalhar com a cultura da mudança. Então, a mudança é inerente ao processo, ela faz parte do processo. Óbvio que junto com as mudanças vem as melhorias. Então, eu tenho que saber o que analisar para poder melhorar, e ano após ano, melhorar esse meu jogo de longo prazo, que é a política de RCN. Então, aqui, o gestor medroso também é ajudado pela política de RCN. É impossível mostrar resultado sólido e se destacar atuando em qualquer posição dessas. Qualquer uma dessas posições aqui vai ser impossível você se destacar atuando dessa forma. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a trabalhar de forma assertiva, e o RCN te dá essa possibilidade. Fazer aquilo que deve ser feito no momento que deve ser feito, da maneira que deve ser feito para, primeiro, preservar a função dos equipamentos. Lembra que eu te falei? Eu quero manter o meu ativo disponível. O meu ativo disponível é ele funcionando. Funcionando é mantendo a sua função. Então, eu quero manter a função do meu ativo para que eu possa restaurar a confiabilidade e a segurança de projeto. Note que eu usei a palavra restaurar. Não existe elevação de nível de confiabilidade. Ninguém eleva nível de confiabilidade. Isso é restaurado. Então, se um fabricante te fornecer um equipamento que tem, por exemplo, um nível de confiabilidade de 90% para o próximo ano, você nunca vai conseguir colocar esse nível de confiabilidade a 91%, 92%, 95% no próximo ano. Você vai conseguir restaurar até 90%. Para você passar de 90% de confiabilidade, você teria que fazer um reprojeto. Porque o próprio fabricante do equipamento, quem dimensionou o equipamento, já te falou. Você consegue, no máximo, 90% de confiabilidade. Além de preservar a função, eu quero restaurar a confiabilidade do ativo. O outro ponto é otimizar e manter a disponibilidade dos nossos equipamentos. Então, o RCM é 100% orientado à entrega de disponibilidade para o nosso cliente interno. Então, imagina que a política de RCM tem o seguinte objetivo. Nós, enquanto fornecedores, nós somos fornecedores de disponibilidade confiável a baixo custo. Então, nós somos fornecedores de disponibilidade confiável a um baixo custo. Minimizar o custo do ciclo de vida do ativo. Nós vamos ter uma aula só sobre o RCM. Então, minimizar esse custo do ciclo de vida desse ativo, o quanto nós gastamos com o nosso ativo durante toda a sua existência. Atuar conforme os modos de falha. Então, nós deixamos de atuar com base no tempo, sempre que possível, obviamente, e passamos a atuar com base em modos de falha. Atuação com base em modos de falha é basicamente atuação com base em sintomas. Imagine que nós estamos falando do corpo humano. Nós, enquanto seres humanos, nós vamos ao médico regularmente. Nós vamos lá fazer check-up regularmente, mas, por exemplo, uma gripe. Uma gripe nós tratamos conforme os sintomas, que é um modo de falha. Então, sempre que eu tenho um sintoma da gripe, eu vou especificamente tratar da gripe. É assim que o RCM nos direciona. É algo bem parecido. Você vai ter aí, sim, o seu momento de fazer os check-ups, que são as manutenções preditivas, para sempre se certificar que está tudo bem. Mas, de acordo com o aparecimento dos sintomas, você vai atingindo cada falha, cada modo de falha especificamente. Você direciona aquela energia para aquele modo de falha. Agir em função dos efeitos de falha. Então, eu tenho aqui, conforme o modo, e agio em função dos efeitos, em função das consequências. Então, fazendo novamente analogia com o corpo humano. Ah, eu fui lá, fiz o check-up, descobri que eu tenho uma predisposição ao infarto. Se eu tenho uma predisposição ao infarto, eu vou mudar a minha rotina para que eu evite a falha. Qual que é a falha? Infarto. Mas, ainda assim, além de mudar a minha rotina para prevenir o infarto, eu também vou mudar a minha rotina para prevenir a consequência do infarto. Então, ah, o que pode acontecer caso eu venha a infartar? Ah, eu posso vir a morrer? Eu posso vir a falecer? Então, o que eu posso fazer quanto a isso? Um seguro de vida? Ah, eu posso mudar algumas questões familiares para não deixar a minha família desamparada. Então, o FSM atua basicamente dessa forma. Então, o que eu vou fazer para prevenir a falha? Primeira coisa. O que eu vou fazer caso essa falha venha a acontecer? Por mais que eu estou fazendo o máximo para que ela não aconteça, o que eu vou fazer para que as consequências sejam minimizadas? Então, a gente já começa a trabalhar com base em sintoma e com base em consequência. Documentar, analisar e eliminar as falhas e as suas causas raízes. Sempre que eu defino que aquela é uma causa que não pode acontecer, se caso ela venha a acontecer, eu vou trabalhar em cima de um relatório de análise de falhas e vou retroalimentar o meu processo para que essa falha, de fato, nunca mais volte a acontecer. E a gente vai ver isso ao longo do tempo. A manutenção centrada em confiabilidade, ela não é um tipo de manutenção. Acho que você já deu para perceber isso daqui. Dois, ela não é um plano de manutenção. Ela não é uma ferramenta isolada. O que é a manutenção centrada em confiabilidade? Basicamente é uma política de manutenção baseada em princípios normativos. Então, de acordo com uma das normas que tratam de RCM, são algumas normas, vocês vão ver, você vai ter a oportunidade de ver as normas aqui. Uma das normas que é a IEC 60.303.11, o que é, de fato, RCM? Método para identificar e selecionar políticas de gerenciamento de falhas para atingir com eficiência, eficácia, segurança, disponibilidade, economia necessária para a operação. Então, repetindo, eu grifei aqui essas partes aqui da definição e falo o seguinte. É um método, então, é um passo a passo que tem início, meio e fim para você identificar e selecionar as políticas para gerenciar falhas. Então, eu não quero eliminar as falhas. Eu não quero trabalhar para eliminar ou acabar com a ocorrência de falhas. Eu quero fazer o quê? Eu quero gerenciar essas falhas. Eu quero manejar essas falhas em função do meu risco operacional. Eu quero pegar as falhas, expor todas essas falhas. Imagina que eu tenho a oportunidade de entrar em uma sala branca, enorme, só para mim. E eu tenho a oportunidade de listar todas as falhas na parede para eu poder enxergar. Isso é tudo de ruim que pode acontecer no meu processo. Vai ter falha que ela é quase indiferente para mim. É uma falha, mas o risco... Vai ter falha que ela é indiferente para mim. O risco que ela oferece ao processo é muito baixo. Mas vai ter falha que eu não posso, de forma alguma, deixar com que aconteça. Então, o que eu vou fazer? Vou gerenciar os meus recursos para poder fazer o gerenciamento dessas falhas e, dessa forma, reduzir o risco do meu processo. Como é feito o gerenciamento dessas falhas? Como é feito o gerenciamento dessas falhas? Existem três formas básicas. A primeira é atuando na ocorrência da falha. Eu quero trabalhar para não deixar a falha acontecer. A segunda é atuando em cima da detecção dessa falha. Eu vou trabalhar para que eu detecte o sintoma dessa falha no estágio bem inicial ainda, onde eu não tenho um risco tão alto assim. E o terceiro ponto é trabalhar em cima da severidade, da consequência. Ah, então eu vou deixar que essa falha aconteça, porque eu tenho tudo preparado para que as consequências sejam as menores possíveis. Então, eu vou gerenciar as falhas para atingir com eficiência e eficácia, segurança, disponibilidade e economia necessária para a minha operação. Que operação? Qualquer operação. Para você ter ideia, a gente vai falar agora de como surgiu o RCM. A RCM surgiu na aviação. E você vai ver que durante a aula existem vários exemplos de várias aplicações completamente distintas da aviação, que foi onde surgiu a política de manutenção centrada em confiabilidade. Então, a cronologia da manutenção centrada em confiabilidade, tudo começa em 1964 lá na Boeing, através do projeto dessa aeronave. Projeto Jumbo, o Boeing 747. Essa era a aeronave com maior capacidade de carga, transporte de passageiros e o maior nível de automação e autonomia de voo, a maior aeronave que existia aqui em 1964. Ela foi projetada e concebida em 1964. E o RCM surgiu a partir de uma pergunta que os engenheiros da Boeing tiveram que responder para a FAA, Federação Americana de Aviação. Para conseguir a certificação para colocar essa aeronave para voar, a Federação Aeronáutica de Aviação, desculpa, a Federação Americana de Aviação, fez a seguinte pergunta. Qual que é a chance dessa aeronave, que tem recursos jamais vistos na aviação, qual que é a chance dessa aeronave não cair? Basicamente, qual que é a confiabilidade desse negócio quando ele estiver lá em cima, quando ele estiver nas nuvens? A partir daí, formou-se um comitê chamado MSG, Maintenance Steering Group, em 1968. O MSG era um comitê formado por engenheiros da Boeing e engenheiros das Forças Armadas Americanas, que estavam trabalhando em conjunto para responder essa pergunta. Qual que é a chance dessa aeronave não cair? Quando eu falo não cair, é só para te dar um exemplo mais amplo, mas qual que é a confiabilidade de cada componente que forma o sistema aeronave? Para isso, eles precisaram trabalhar em conjunto. Até que, em 1969, eles conseguiram ser certificados pela FAA, eles conseguiram, através desse relatório aqui gerado em 1968, provar que aquele equipamento era seguro para as operações aeronáuticas. E como eles conseguiram provar isso? Eles trouxeram um conceito novo que a confiabilidade era centrada na manutenção do equipamento. Daí o nome, manutenção centrada na confiabilidade. A confiabilidade do ativo, ela era garantida pela sua forma de manutenção, uma vez que a sua forma de operação, essa confiabilidade era conhecida porque existiam várias aeronaves voando. Agora, essa aeronave, a confiabilidade dela ia ser garantida através da manutenção. Então, em 1999, surgiu a primeira norma voltada para a manutenção centrada em confiabilidade, que é a norma IX 60.300.311. Essa norma é uma norma suíça que padronizou pela primeira vez tudo aquilo que é conhecido como manutenção centrada em confiabilidade. Depois, em 2002, surgiu a norma SAI JA 10.12, que também fala do mesmo tema que fala sobre manutenção centrada em confiabilidade. Então, fazendo a questão de todas as normas, nós temos aqui os principais referenciais, que são os relatórios MSG 1, 2 e 3, respectivamente, eles saíram em 1969, 1970 e 1980, lá nos Estados Unidos, que é conhecida aqui como Airline Manufacturing Maintenance Program Planning Document. Depois, isso deu origem à IX 60.300.311, em 1999, a norma suíça, e depois, nos Estados Unidos, novamente, a norma SAI JA 10.11 saiu em 99, e depois, em 2002, a norma SAI JA 10.12. Então, esses são os principais referenciais normativos que você vê aí no livro Bíblia do RCM, esses são os principais referenciais normativos que você vai ver aqui no nosso curso de introdução básica, esses são os três principais referenciais normativos que você vê lá no nosso curso completo, que é feito de forma presencial. Qual que foi a linha do tempo em relação à difusão do conceito de RCM? Começou em 1970, na United Airlines. Depois, em 1978, na Marinha Americana. Depois, em 82, através da NASA. Boa parte dos estudos de RCM foram difundidos pela NASA, seus ônibus espaciais e também das suas instalações preliminares. Depois, o primeiro registro feito fora do ambiente aeronáutico de aviação, ritmo e espacial foi lá na Florida Power Energy, uma concessionária de energia elétrica lá da Flórida, que em 1985, o engenheiro eletricista dessa concessionária aplicou os conceitos de RCM e conseguiu resultados que são divulgados hoje no mundo inteiro a nível de disponibilidade de linhas transmissoras, confiabilidade dessas linhas e o principal, o seu custo de manutenção, que foi lá embaixo. Esse estudo, até hoje, é muito comentado em fóruns relacionados à área de RCM. Em 1989, isso se difundiu, principalmente através do uso de RCM nas plataformas de petróleo. Então, os Estados Unidos, eles puxaram muito forte isso. E quando houve essa aplicação nas suas operações de extração de petróleo, meio que aconteceu o benchmark mundial. Outras companhias petrolíferas também começaram a usar e isso foi se difundindo. Até que, até onde se sabe, a primeira companhia brasileira a usar a RCM foi a Petrobras e com base nos engenheiros da Petrobras isso foi se difundindo nos mais variados segmentos industriais. E a RCM tem aplicação prática em qualquer segmento, qualquer setor de mercado. Como eu falei no início, pode ser um segmento voltado para predial, elétrica, aviação, qualquer segmento industrial, desde que eu respeite a política de gerenciamento de falhas, que é dada a partir dos tipos de manutenção. Então, a RCM, ele fala para a gente o seguinte, eu tenho quatro tipos de manutenção para garantir a disponibilidade e a confiabilidade do meu ativo. Primeiro tipo é a manutenção corretiva, segundo preventiva, terceiro preditiva, quarto a proativa. Eu vou explicar o que é cada tipo desse, mas antes eu quero explicar onde você vai aplicar cada tipo desse e qual que é a maior porcentagem que você pode admitir dentro do seu processo para falar que você de fato tem RCM implantado. Manutenção corretiva, eu vou aplicar no máximo 20% da minha capacidade de HH, vou aplicar, se eu tenho, por exemplo, 220 HH trabalhando dentro da minha empresa por mês, eu posso tolerar 44 HH no máximo, 44 ou meia horas trabalhando por mês com manutenção corretiva. Primeiro, itens não críticos. Segundo, itens redundantes. Terceiro, itens sem consequência por processo. Posso ter manutenção corretiva e um determinado equipamento? Posso, claro, desde que eles, um, não sejam críticos, dois, sejam itens de redundância e três, itens que têm consequência por processo. Uma forma bem prática de a gente ilustrar isso é o avião. Você acha que o avião não tem manutenção corretiva? Claro que tem. Você acha que alguns itens do avião não falham enquanto ele está em voo? Claro que falham, mas que tipos de itens são? Ou é um item que não é crítico, ou é um item que tem várias redundâncias, ou é um item que não gera consequência para o processo. Exemplo, item não crítico. Vamos imaginar que eu tenho ali uma determinada poltrona do passageiro, onde ele senta na aeronave, e a entrada do fone de ouvido dele não está funcionando. É um item não crítico. Tudo bem, ele vai ficar chateado, mas talvez ele nem chegue a perceber que aquilo ali não está funcionando. É um item que está em estado de falha. Itens com redundância. Vamos imaginar que eu tenho ali as válvulas do sistema hidráulico do trem de pouso do avião. Vamos imaginar que eu tenho três válvulas, uma sobrepondo a outra, uma de reserva da outra. A primeira válvula falhou, ela vai acionar a redundância. Se a segunda válvula falhar também, ela vai acionar a terceira redundância e assim por diante. Eu tenho como calcular quantas redundâncias eu preciso para garantir a confiabilidade daquele meu sistema, que é o sistema hidráulico do trem de pouso da aeronave. Sem consequência para o processo. Vamos imaginar que é um item que ele vai me trazer alguma falha, pode até ser um item crítico, mas não gere uma consequência grave. Pode ser um item que ou eu tenho alguma redundância ativa, ou alguma redundância que sobrepõe aquele item, mas a consequência dela não expõe a operação ao risco de segurança e também ela seria economicamente viável até eu garantir aquele item através de uma manutenção corretiva, por exemplo. Depois, eu tenho as preventivas, que eu posso usar no máximo de 30% a 40% da minha capacidade de execução. Eu vou aplicar onde? Itens de desgaste, onde eu conheço o desgaste daquele item. Dois, padrão de falha conhecido. E três, onde eu tenho itens consumíveis. Exemplo, eu tenho uma determinada frota. Onde eu posso fazer preventiva nessa frota? Eu posso fazer uma preventiva nas pastilhas de freio, por exemplo. Eu posso determinar lá que eu vou trocar a cada 50 mil quilômetros. Tudo bem que algumas vão se desgastar antes, algumas depois, mas é algo que eu conheço o padrão de falha. Se a minha pastilha, eu programei ela para trocar a cada 50 mil quilômetros, e talvez ela necessite ser substituída antes, porque a minha forma de condução pode influenciar nisso, eu percebo. Não é algo que vai falhar de uma hora para a outra. Eu começo a perceber um pedal trepidando, eu começo a perceber um ruído inicial surgindo, e eu vou lá e atuo conforme o modo de falha, igual nós vimos ali a primeira vez. E o consumível? Ah, eu tenho aqui um determinado chute de descarga, por exemplo, eu tenho um determinado chute de descarga, e ele tem uma placa de desgaste. Eu sei que aquela placa está lá para ser desgastada. Ela está lá justamente para sofrer aquele atrito. E ela dura, por exemplo, 3 meses. Eu vou fazer essa troca preventiva a cada 3 meses, aproximadamente. Preditiva e detectiva. Onde eu vou aplicar? Onde eu tenho falhas aleatórias, não ligadas ao desgaste, e onde a manutenção preventiva pode introduzir falhas. Falha aleatória. Ah, vamos imaginar, vamos fazer um cálculo. Qual que é a chance de um painel com 600 componentes elétricos ter um único cabo que está precisando ser reapertado? O único conector que precisa ser reapertado. Qual que é a chance? A chance vai dizer... Como que eu percebo isso? Eu posso, um, fazer uma preventiva para garantir isso, mas como eu falei, se eu tenho 600 componentes elétricos dentro de um painel, cada painel tem em média 6 conectores, né? Tem ali, vamos imaginar que seja componente trifásico, eu tenho 3 conectores de entrada e 3 saída. Então, 6 conectores por componente, eu tenho 3.600 pontos de reaperto. Qual que é a chance de eu pular sem querer um componente desse que eu preciso reapertar? Eu não tenho controle, porque isso está na mão do ser humano. O ser humano é falho. Se o ser humano é falho, a minha atividade de manutenção, existe a probabilidade dela ser falha também. O que eu tenho que fazer? Trabalhar com preditiva, onde eu consigo monitorar isso de uma forma economicamente viável, rápida e segura, e perceber se um componente desse, se um conector desse estiver folgado, eu consigo perceber ali, por exemplo, um ponto quente através de termografia. Outro item, item que não é sujeito a desgaste. Ah, uma variação na operação do equipamento, instalou um modo de falha ali ainda em estágio inicial. Consigo perceber através da preditiva. Onde a manutenção preventiva pode introduzir falhas? Então, vamos imaginar o seguinte, eu fui lá e defini uma manutenção preventiva, onde eu iria substituir um selo mecânico de um conjunto, de uma bomba centrífica, por exemplo. Vou lá e defini que eu vou substituir esse selo mecânico preventivamente. Desmontei a bomba, troquei o selo, montei a bomba novamente, só que o meu funcionário não percebeu e montou a bomba desalinhada. Colocou para rodar, e a audição nua, sem nenhum instrumento, não daria para perceber esse nível de desalinhamento. Vamos imaginar que ele fez o alinhamento usando aquela reguinha. Foi lá, colocou uma reguinha e fez o alinhamento. Aqui, se eu for lá e fazer uma análise de vibração logo após a preventiva, eu vou perceber que aquele conjunto está ligeiramente desalinhado e consigo corrigir isso através de um alinhamento a laser, por exemplo. A vida útil dos meus rolamentos vai, no mínimo, triplicar. Por mais que aquele rolamento que ele fez com o recurso que ele tinha, que fosse uma reguinha, por exemplo, estivesse bem feito, ao colocar aquele conjunto motor e bomba 100% alinhado de uma forma precisa, através de um instrumento, eu retirei uma falha introduzida por uma preventiva. Parei para trocar um selo mecânico, troquei o selo mecânico, porém, montei a bomba desalinhada. Manutenção proativa. Manutenção proativa, eu vou desprender 10% da minha equipe, da minha carga horária de equipe, para atender. Eu vou trabalhar em cima de análise de falha e causa raiz, ou seja, toda vez que eu tive uma corretiva que não fosse em um item não crítico, redundante ou sem consequência no processo, eu disparo o relatório de análise de falha. Vou trabalhar com exploração etária. O que é exploração etária? Eu vou trabalhar com a manutenção a fim de elevar a vida útil do ativo além daquilo que o fabricante me prometeu. Exemplo. Comprei um motor elétrico, o fabricante falou pra mim que a vida útil econômica dele seria de 20 anos. Só que eu mantei aquele equipamento tão bem, mas tão bem, que ele já dura 25 anos. O nome disso é exploração etária. Ganhei 5 anos de operação econômica do ativo apenas por mantê-lo bem. FIMEA. Nós vamos ter uma aula só de FIMEA. E comissionamento. Fazer o comissionamento correto desses meus ativos. Esses são os 4 tipos de manutenção que existem dentro da manutenção centrada em confiabilidade. Para a aula não ficar muito longa, eu vou dividir essa aula entre parte 1 e parte 2, onde eu vou falar especificamente de cada um desses tipos aqui. Então, muito obrigado por ter assistido a metade da nossa primeira aula e eu vejo você lá na parte 2 dessa aula aqui. Muito obrigado e até lá.